Bom, vamos lá. Eu vou, para o som ficar melhor, eu vou até ficar mais pertinho. Primeiro eu queria dar aí meu boa noite para todo mundo que está participando do nosso bate-papo. A gente tem aí várias pessoas com a gente. Muito obrigado. Espero conseguir levar todos vocês para a Austrália logo. Queria também agradecer hoje todo mundo que pôde estar com a gente aí nesse nosso, mais um webinar, mais um bate-papo gostoso e agradecer também os nossos convidados especiais, esses amigos que a gente não vê há tanto tempo. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre algumas vantagens. Por que iniciar o curso superior aqui no Brasil e terminar na Austrália depois que as fronteiras abrirem? Qual que é a vantagem em começar o curso assim? Por que fazer isso? Então hoje a gente vai esclarecer todas essas dúvidas para todos vocês e mostrar que realmente vale a pena. Então a gente vai falar aí um pouquinho sobre isso. E eu queria aproveitar também, me apresentar, eu sou a Daniela, trabalho na AC, Australian Center, queria agradecer ao João, que trabalha aqui no Brasil, que é o Iron Manager da Torrens University, que me ajudou aí. João, muito obrigada, João, muito obrigada, me ajudou bastante para que a gente pudesse colocar esse evento, né? Trazer aí tudo isso para que a gente pudesse trazer essas informações aí para todo mundo. Obrigado, Dani. Muito bacana, vai ser um evento muito legal, né? A gente fez com muito carinho aí para todo mundo. Queria agradecer aí de coração, minha parceira de Sidney, a Robertinha. Rô, obrigada. Bom dia. Obrigada por acordar cedo aí. Então, quem for para a Sidney vai chegar lá e vai ser recebido pela Roberta no nosso escritório. E a Rô está aqui também para falar um pouquinho da Torrens University, porque além de ser, além de trabalhar na AC, a Rô também é aluna da Torrens. Então, a gente trouxe ela para contar um pouquinho para vocês sobre a experiência dela, né? Rô, obrigada por estar com a gente hoje. E um outro agradecimento especial para o Alberto, um grande amigo, parceiro de muitos anos. Alberto, obrigada também por acordar cedo aí. Imagina o frio que esteja em Melbourne, diretamente de Melbourne, D-Long, a Rô de Sidney. Estamos internacionais hoje. E eu e o João em São Paulo, né? Mas queria agradecer a presença de vocês, muito obrigada. E, bom, vamos lá, vamos começar aí, falar um pouquinho desse evento. Então, primeiro eu queria apresentar para vocês o que é a Australian Center, o que é a AC. Nós somos uma agência de intercâmbio especializada em Austrália e já estamos aí no mercado há mais de 18 anos. Com uma expertise super grande, principalmente em cursos de Higher Education, com milhares de estudantes que já foram para a Austrália com a gente, né? Então, hoje nós temos sete lojas no Brasil, temos quatro lojas na Austrália e as nossas lojas, elas estão de portas abertas. Na verdade, ainda estamos de portas fechadas, estamos trabalhando home office, mas estamos abertos para ajudar vocês em todo o projeto, na busca dos melhores cursos. Temos um departamento de vistos dentro da empresa, o que é super importante, traduções de documentos, acomodação, passagem aérea traslado, compra de moeda internacional, seguro-saúde, tudo que for necessário para o projeto de vocês. Vocês vão conseguir o suporte dentro da AC. Além de tudo isso, a gente vai oferecer para vocês, ao longo do projeto, antes, depois, encontros como esse bate-papo que a gente está fazendo, várias palestras, vários workshops. Palestra de pré-embarque, palestra de welcome na Austrália, assistência em todos os momentos. Eu sempre costumo dizer que a gente dá assistência para o estudante, para os pais, para os avós, para os tios, a gente dá assistência para a família toda. E nós temos aí também um departamento que tem uma expertise muito bacana em ajudar os alunos a montar um plano individual de estudos e de carreira. Então, isso é muito importante para aqueles que querem seguir aí um estudo personalizado, uma carreira e até imigração na Austrália no futuro. Bom, falando aí mais um pouquinho de Austrália, o porquê Austrália. Eu acho que, imagino que todos vocês que estão aqui conversando com a gente hoje, já sabem porquê da Austrália. Mas eu vou dar uma pincelada e falar para você. É muito fácil a gente falar da Austrália, né? Essa é a paisagem aí de Sydney, o cartão postal da Austrália. A Austrália hoje é o sexto maior país do mundo, tem uma moeda forte, o dólar australiano é uma moeda muito forte. A Austrália tem aí vivido um crescimento econômico muito forte nos últimos 25 anos, né? Vive um momento de pleno emprego, mais de 90% da população da Austrália está empregada. Aqueles que viajam para a Austrália com o visto de estudante têm permissão de trabalho. Então, para os estudantes internacionais isso é uma coisa super importante para que isso faz com que os estudantes consigam se manter no país e também ajuda com que os estudantes possam ter uma experiência profissional. O custo de vida dentro da Austrália é bem acessível. Além desse custo de vida, qualidade de vida, natureza. Os australianos são super receptivos, têm um excelente nível acadêmico com universidades de primeira linha e é o que a gente vai falar aqui hoje. A Torrance University está entre essas universidades de primeira linha com reconhecimento internacional. É um país super seguro que oferece um programa de imigração qualificada. As pessoas que estão na Austrália, que querem ficar na Austrália e que fizerem todos os processos da maneira correta, têm toda a possibilidade de ficar no país. Mas a Austrália não é só isso. A Austrália é muito mais que isso. Eu imagino que vocês não sabem. A Austrália é conhecimento. A Austrália é a casa de inovação que mudou a vida de cerca de um bilhão de pessoas no mundo. A Austrália é a casa do Wi-Fi, Google Maps, fertilização in vitro, ultrassom, a vacina contra o câncer cervical, caixa preta dos aviões, ouvido biônico, tudo isso é inovação australiana. E nada disso seria possível se não fosse o investimento do governo do país em educação. Então, a Austrália hoje é um dos países que mais investem em educação. E quando os estudantes procuram um país para estudar, eu nunca, eu sempre gosto, eu trabalho com educação internacional já há mais de 15 anos. E eu sempre digo para que todos vocês olhem a Austrália. Porque realmente, se tem um país que investe em educação, investe em inovação e tecnologia, esse país é a Austrália. Então, eu acho que, além de ser tudo isso que vocês já conhecem, né? Mas, como a gente está aqui para falar da Torres University, a gente está aqui para falar de vantagens de já começar o curso. Eu vou passar a bola aí, vou passar o bastão um pouquinho aí para o João, né? Que é um expert aí da Torres University. João, vou deixar aí você tocar um pouquinho esse nosso bate-papo, ok? Obrigado, Dani. Vou deixar com você, então, e depois a gente volta. Deixa comigo, vamos lá. Eu não vou me alongar muito porque eu quero abusar bastante dos nossos convidados aí. Tenho certeza que tem bastante pergunta, vão surgir bastante pergunta aí para o Alberto. Estou nervoso, meu chefe, né? Estou até um pouco nervoso aqui. E para a Roberta. O Alberto não só é diretor da Torres, mas também é aluno de um curso online. Então, ele vai poder trocar bastante experiência com a gente sobre isso. Vamos lá, Dani. Próximo slide, por favor. Você já falou um pouquinho do porquê a Austrália, mas só entrando um pouco mais nesse assunto, né? Isso muita gente já sabe. Mas a Austrália, ela permite que o estudante internacional trabalhe 20 horas por semana durante o curso. Trabalhe full time nas férias do curso. Ou seja, um brasileiro com visto de estudante, ele tem a possibilidade de trabalhar legalmente no país. Isso contribui muito para o custo de vida, né? Dentro da Austrália e durante o período de estudo dos brasileiros por lá. Cinco das cidades da Austrália estão entre as 30 melhores cidades do mundo para receberem estudantes internacionais, que recebem estudantes internacionais. E quatro delas, a Torrance está, que é Sidney, Melbourne, Brisbane e Adelaide. O Alberto está falando de Adelaide, a Roberta está falando de Sidney, então eles conhecem bem essas cidades. Austrália é o terceiro destino mais popular para estudantes internacionais no mundo. Então é um país que estudantes internacionais do mundo inteiro escolhem para fazer seus cursos, desde um curso de inglês até um doutorado. Hoje a Austrália oferece um benefício muito grande para um estudante que realiza um curso superior no país, de no mínimo dois anos, que é a possibilidade do post-adwork visa. Então a partir do momento que o estudante completa, esse curso ele tem a possibilidade de aplicar para um visto de trabalho de pelo menos dois anos. e o sistema de ensino universitário na Austrália está ranqueado entre os dez melhores do mundo. Então isso traz muita qualidade e credibilidade para o sistema de ensino superior na Austrália. Próximo slide, Dani, por favor. E falamos do porquê a Austrália e porquê a Torrens, né? Voltando um pouquinho isso, obrigado. A Torrens é uma universidade nova, a gente está com seis anos de vida. Nas últimas duas décadas na Austrália, fomos a única universidade criada no país. E a Austrália é um país com poucas instituições de ensino superior, poucas universidades, João? Vocês... Ih, deu uma travadinha. Alberto, você me ajuda? Claro, claro, posso continuar. Então, como o João estava falando dos principais pontos, olha aí, ele já está voltando. Saiu meu zoom por algum motivo, mas já voltei, estou aqui. Ótimo, eu já ia pedir ajuda do Alberto. Não, não, não. Ajuda dos universitários, estou aqui, ó. Fechou e abriu. Então, continuando, desculpa, gente. Estar estudando na Torrens possibilita a oportunidade dos estudantes estarem em contato com empresas, né? Então, a Torrens é uma universidade que se preocupa muito e foca muito na carreira profissional dos nossos estudantes. Nós possuímos parceria com milhares de empresas. Essas empresas, elas oferecem estágio para os nossos estudantes, elas podem oferecer trabalho part-time, trabalho full-time. Então, estar estudando dentro da Torrens é ter a possibilidade de ter contato com milhares de empresas dentro da Austrália e fora da Austrália. Na universidade, a gente tem um profissional chamado Success Coach, Coach de Sucesso, que é um mentor profissional e acadêmico dos nossos estudantes, onde vocês podem... Os estudantes podem ter acesso ao seu profissional e falar sobre a vida acadêmica, falar sobre carreira, falar sobre trabalho. E durante todo o curso, esse profissional vai fazendo uma mentoria para que, à conclusão do curso, uma vez formado, o estudante saia com habilidades completas e entendendo muito o mercado que ele vai ser inserido. A Torrens possui uma plataforma exclusiva de trabalho chamada Careers Connect, que possibilita aos estudantes buscarem vagas de estágio e emprego. Algumas vagas exclusivas para estudantes da Torrens. E hoje somos a universidade com o melhor custo-benefício entre as universidades australianas no país. Nossos valores de curso, investimento, o que a gente chama de tuition, é um dos mais acessíveis para o bolso do brasileiro, hoje, entre as universidades australianas. Sem falar que a gente possui bolsas de estudo específicas para latinos e para brasileiros, e isso conta demais. Próximo slide, Dani, por favor. Onde estamos na Austrália? Então, a Torrens tem campos em quatro cidades. Estamos na costa leste australiana. Começando um pouco mais pelo norte, estamos em Brisbane. Temos um campos em Brisbane. Campo em Sydney, onde a Roberta está e estuda. Campo em Melbourne, onde o Alberto está e trabalha e estuda. apesar de ser remoto, mas está por lá. E temos também um campos em Adelaide, que foi onde tudo começou da Torrens. Na Nova Zelândia, a gente também oferece alguns cursos de design. Possuímos uma escola de design lá, mas hoje a gente vai focar bem nos nossos campos na Austrália. Por favor, Dani, próximo slide. Alguns fatos interessantes, inúmeros interessantes sobre a Torrens University. Hoje temos 19 mil estudantes na universidade ao todo. Somos a universidade que cresce mais rápido em número de estudantes na Austrália. Isso traz para a gente a certeza que nós estamos fazendo o trabalho certo. Estamos indo pelo caminho certo. Dados relacionados à empregabilidade, que são muito interessantes, e são do ano passado, 90% dos estudantes formados na Torrens University conseguem um trabalho nos primeiros três meses depois de formado. Um trabalho na sua área de formação nos primeiros três meses depois do curso concluído. Se a gente for para a área de hospitality, de hotelaria, esse percentual sobe para 95%. São os maiores percentuais de empregabilidade entre as universidades, geral, entre as universidades australianas. Uma outra coisa legal que eu já mencionei um pouquinho sobre as parcerias que a Torrens University oferece e tem com a indústria, com empresas, hoje nós possuímos mais de 3.600 parcerias com empresas para oferecer algum tipo de benefício para os nossos estudantes. Então, isso mostra o quanto a Torrens University é focada em carreira. É focada e concentrada e dá essa atenção para que o estudante saia da Torrens, ele conclua o seu curso e consiga um trabalho na sua área o mais rápido possível, se não, já saia empregado. Próximo slide, Dani, por favor. Falando especificamente de estudantes internacionais, dos 19 mil estudantes que a Torrens possui hoje, 11 mil são internacionais. Então, a gente tem um equilíbrio muito interessante entre estudantes domésticos, ou seja, estudantes australianos e estudantes internacionais. Dos internacionais, os seis continentes que estão representados são estudantes que vêm de mais de 118 países no mundo. Isso mostra o quanto a Torrens é internacionalizada e isso traz um benefício muito grande para a formação de vocês, dos nossos estudantes. A gente pode levar para o mercado de trabalho, hoje as empresas, elas são muito, com a globalização, tem gente do mundo inteiro trabalhando em empresas, seu chefe pode ser chinês, indiano, seu colega de trabalho pode ser europeu. Eu sou um exemplo disso. Eu trabalho na Torrens University, eu tenho os colegas latinos, eu tenho colegas europeus, asiáticos. Então, já viver essa experiência dentro da universidade, conhecer outras culturas, outras tradições, ouvir pessoas de outros lugares do mundo, isso traz um crescimento muito grande, seja pessoal, acadêmico ou profissional, para os nossos estudantes. Próximo slide, Dani. Falando rapidamente do nosso calendário acadêmico, isso é muito interessante para que vocês possam entender como a Torrens trabalha com relação ao calendário. Diferente da maioria das universidades, nós não trabalhamos com semestres, a Torrens trabalha no esquema de trimestres. Então, nós oferecemos três datas de início, de curso fixas, no decorrer do ano. Então, onde vocês podem ver em laranja aqui, trimestre 1, 2 e 3, essas são as nossas datas de início fixa. Sempre um trimestre começando em fevereiro, um junho, final de maio e um outro em setembro. Então, o estudante vai ter a possibilidade de ter alguns breaks entre algumas férias, descanso. A Roberta está esperando por esse momento agora, com força, né, Roberta? Para descansar um pouquinho. Um descanso entre os trimestres e, também, no final do ano, um descanso de verão aí bastante grande. Cada um desses trimestres tem 12 semanas de duração e, com relação a matérias, os nossos cursos possuem oito matérias por ano. Então, a gente consegue dividir essas oito matérias em três trimestres. Fica com um estudo padrão aí, recomendado pela Torrens, de três matérias no primeiro trimestre, três matérias no segundo trimestre e duas matérias no terceiro trimestre do curso. Em azul, vocês podem ver que a gente possui ainda mais três datas de início, mais três trimestres que a gente chama de intermediários. A gente tem um trimestre intermediário começando em março, um começando em julho e um começando em novembro. Esses trimestres, eles são um pouquinho mais específicos porque não são todos os cursos oferecidos. Então, diferente dos trimestres fixos, das datas de inícios fixas, que estão em cima, os trimestres intermediários embaixo não são todos os cursos oferecidos. Então, a gente precisa verificar se o curso almejado está sendo oferecido naquele trimestre intermediário para poder matriculados. O que é legal dizer de tudo isso é que a Torrens tem uma flexibilidade muito grande com relação à data de início. São, no geral, seis datas de início por ano e bastante férias aí para que os estudantes possam trabalhar full time durante o tempo que não estiverem estudando. Próximo slide, Dani, por favor. Ah, e esse calendário 2020, ele é espelho para 2021, tem uma diferença com relação a dia, mas os meses seguem os mesmos. Entrando um pouco nas nossas áreas de estudo para vocês entenderem o que a Torrens oferece com relação a cursos, eu vou passar... Cada slide fala de uma área e eu vou falar de alguns cursos que são não melhores, mas são cursos mais populares entre brasileiros dentro da Torrens University. Então, falando da nossa área de business, nós temos cursos de graduação e pós-graduação e eu posso salientar, eu posso falar muito bem do nosso MBA, do nosso Master of Business Administration, do nosso curso de contabilidade, se você puder voltar nisso, Dani, obrigado. Do nosso curso de business, junto com TI, com sistemas de informação, que dá para o nosso estudante, para o nosso aluno, uma possibilidade de conhecer os dois mundos, o de negócios e o de TI, trabalhar com empresas de tecnologia, por exemplo. Nosso curso de gerenciamento de projetos, engenheiros adoram esse curso, que é um complemento muito legal para a graduação deles. Esses cursos de business são bastante populares entre os brasileiros. Próximo slide, Dani. Cursos na área de hospitality, hotelaria, turismo, principalmente hotelaria. Cursos de graduação, pós-graduação. Falando principalmente do nosso curso de pós-graduação de International Resorts and Hotels Management. É um curso que mesmo quem não é da área da hotelaria pode fazer. Se você está querendo fazer um shift de carreira, entrar na área de hotelaria, pode cursar esse curso com a gente. E é um curso que vai formar profissionais para trabalhar nos melhores hotéis do mundo. E um dado muito legal com relação à nossa faculdade de hotelaria, nossa escola de hotelaria chamada Blue Mountains, é que ela é reconhecida como a melhor escola de hotelaria da Austrália. E eu posso falar para vocês que ela está entre as 20 melhores do mundo. Então, quem é dessa área, quer se especializar ainda mais, ou não é da área e quer começar, essa é uma excelente opção. Próximo slide, Dani, por favor. Falando um pouquinho de design e tecnologia, a Torrance University também possui uma escola de design chamada Billy Blue, que é a referência na Austrália e na Oceania. Eu conheço muitos brasileiros que trabalham com design aqui no Brasil e já ouviram falar da nossa escola de design. Então, ela é referência no mercado de design na Oceania. Alguns cursos que têm um apelo bastante grande entre os brasileiros, e eu posso falar um pouquinho aqui, são as nossas graduações de moda, nossa graduação de graphic design, design gráfico, design de interiores. Então, tem muita coisa legal para quem é dessa área. E na área de pós-graduação, quem busca se especializar ainda mais, cursos na área de TI, que foram desenvolvidos recentemente, ano passado, na verdade, são os nossos cursos de engenharia de software. Então, para quem é da área de TI, ou é um engenheiro, gosta de matemática, quer se embrenhar nessa área de tecnologia, engenharia de software, com especializações em computação em nuvem, inteligência artificial, essas tecnologias do futuro. Hoje, a Torrance está ensinando com bastante relevância dentro do mercado australiano. E não só a pós-graduação, mas a gente também tem graduação nessas áreas de engenharia de software, somando a programação de jogos, programação de games, para a galera que está saindo do ensino médio e hoje está cada vez mais olhando para o mercado de jogos. Dani, por favor, próximo slide. A área de educação, para estudantes internacionais, nós oferecemos pós-graduação. Então, para quem já é formado, já é da área de educação e busca se especializar, a gente tem um foco muito grande em educação especial. Por exemplo, o autismo, dentro da Torrance University, ele é bastante estudado. Então, professores que querem se especializar nessas áreas de ensino, especial a estudantes que têm algum tipo de deficiência, eles podem procurar dentro da Torrance University o nosso curso e a gente pode olhar as matérias para entender melhor se é realmente de relevância para quem é dessa área, quem quer especializar ainda mais nessa área e quer seguir crescendo na área de educação. Próximo e último slide, Dani, das nossas faculdades, é a área de saúde, oferecemos também graduação e pós-graduação, principalmente hoje, com a pandemia, está muito em voga, saúde pública, oferecemos na nível de graduação e pós-graduação nossos cursos de public health, mas também alguns cursos de graduação como estética, algumas medicinas alternativas, enfermagem, que na Austrália é um curso, é um profissional, um enfermeiro ou a enfermeira é um profissional que tem bastante demanda e oportunidade de trabalho, a Torrance consegue formar esse tipo de profissional. Próximo slide, Dani, falando agora um pouquinho dos nossos cursos de inglês, a Torrance oferece também cursos de inglês, nós possuímos um centro de línguas chamado Torrance University Language Century, oferecemos dois cursos de inglês, o inglês geral e o inglês acadêmico, então é um caminho muito interessante para aquele estudante que ainda não tem o nível mínimo necessário para começar um curso superior na Torrance University, a gente dá a possibilidade desse estudante estudar com a Torrance, montar um pacote de estudos em inglês, mais curso superior, sair do Brasil com visto só e se preparar com relação à fluência do inglês para conseguir crescer no seu curso superior 100% preparado com relação à língua. O nosso curso de inglês acadêmico ele é extremamente voltado para isso, para preparar os estudantes que não tem um nível de inglês ainda mínimo necessário com relação ao vocabulário que ele vai encontrar no curso superior, seja na graduação ou seja na pós, e para que ele possa começar o curso superior muito mais tranquilo com relação à língua, vocabulário que ele vai encontrar e também, de certa forma, até entender como os trabalhos funcionam, o sistema de ensino de avaliação dentro da Austrália. Os cursos de inglês eles começam todo mês e cinco em cinco semanas a gente tem data de início, então dá para montar projetos e programas de estudo em inglês, mais curso superior de uma forma muito fácil dentro da Torrance Universe. Próximo slide, Dani. E agora, sempre falando um pouquinho da educação online, né? Esse dado é muito bacana e eu confesso que eu não conhecia ele há muito tempo. Antes da pandemia, hoje todos os nossos estudantes estão estudando online por causa da quarentena, mas antes da pandemia, antes de tudo isso acontecer, no passado, por exemplo, um em cada quatro estudantes da Torrance já faziam o seu curso online. Ou seja, 25% dos estudantes da universidade já faziam os seus cursos online. Então a Torrance tem uma experiência muito grande no ensino online e no ensino à distância, isso não é de hoje, isso já vem de anos. E esses estudantes, esse um estudante em cada quatro, eles buscam esses benefícios, a flexibilidade extrema com relação a quando estudar e onde estudar, uma atenção personalizada que a Torrance consegue oferecer através da nossa plataforma exclusiva de ensino à distância, um ensino dinâmico, não só assistindo vídeos, não só lendo material, mas também tendo a possibilidade de participar de lives, de aulas ao vivo e também conversar, interagir com colegas e com professores ao vivo, e um acesso on demand, ou seja, você pode acessar o seu material de estudo a qualquer hora, seja no Fuso de Austrália ou seja no Fuso do Brasil. Próximo slide, Dani, por favor. Esse slide tem um pouquinho mais de informação, mas os pontos mais importantes para a gente mencionar aqui é mostrar o quanto o ensino à distância hoje ele está em evidência. Ele já vinha crescendo antes da pandemia, mas hoje todo mundo fala do ensino online. E as instituições, elas estão oferecendo ou porque já ofereciam como a Torrance University, ou porque elas foram forçadas a passar a oferecer. E não só o ensino online, mas o trabalho remoto também. Muitas empresas tiveram que fazer o shift completo, como a Torrance, por exemplo, de levar todo o seu staff, todos os seus funcionários para o trabalho remoto. Então, hoje, durante a pandemia, os últimos três meses, quase 2 mil funcionários da Torrance, entre parte administrativa e corpo acadêmico, estão trabalhando de casa. como vocês podem ver, o Alberto está trabalhando da casa dele, fazendo um trabalho remoto. Então, o ensino à distância, o trabalho à distância, ele está muito em evidência hoje e os especialistas, e a gente vê que isso não vai mudar muito no decorrer dos próximos anos e meses. Ele realmente veio para ficar, é claro que ele não vai substituir em 100% o trabalho ou o estudo físico, presencial, mas hoje o ensino à distância, ele vai dar a possibilidade de vocês, de quem está passando por essa experiência, adquirir habilidades que vão ajudar e auxiliar muito na busca, por exemplo, de um trabalho em empresas multinacionais ou empresas mesmo pequenas, mas que trabalham em mercados diferentes ao redor de um mesmo país ou ao redor do mundo. Então, a Torrance University tem uma experiência vasta na entrega de cursos online, isso antes da pandemia já existia, tanto que o governo australiano, ele reconheceu a Torrance University como tendo um robusto e um robusto sistema de ensino online para entregar os cursos de uma forma boa, que funciona muito bem, que os estudantes tenham uma interação e gostam bastante. Então, assim, outros benefícios de estudar online, só voltando um pouquinho, Dani, ter a oportunidade de se familiarizar à universidade e se familiarizar ao curso mesmo antes de ir para a Austrália. Então, isso é muito legal. Uma vez que você possa viajar para a Austrália, por exemplo, começando o curso online agora, com as fronteiras fechadas ainda esse ano e viajando para a Austrália no ano que vem, esse estudante vai ter a possibilidade de chegar na Austrália já muito familiarizado com o curso e com a universidade. A flexibilidade que a gente falou, que o ensino online traz, de estudar aonde você quiser, quando você quiser, ter acesso aos materiais a qualquer hora, isso é muito legal. Os nossos professores, tanto presenciais quanto das matérias online, e hoje, quem está lecionando online, tem uma experiência muito grande com relação à indústria, às áreas que eles lecionam. então estar preparado para conseguir melhores trabalhos é algo fantástico e que o ensino online vai te permitir nesse momento. A oportunidade de economizar dinheiro, estudando online, começando um curso online, vocês não vão gastar ou vão investir em passagem aérea, acomodação na Austrália, uma série de gastos de um estudante nos primeiros meses ou numa ida para o país, ela não vai existir, então existe a possibilidade de economizar dinheiro nesse primeiro momento com o ensino online. Poder participar de aulas com pessoas do mundo inteiro, estudantes do mundo inteiro, então estar na sua casa, no conforto da sua casa, mas tendo a possibilidade de conversar com estudantes e com colegas de classe do mundo inteiro é muito legal, é algo que agrega bastante. O Alberto vai poder falar um pouquinho mais do nosso sistema de ensino que é o Blackboard, então ele oferece um ensino dinâmico, isso é muito legal, e uma série de ferramentas, o Alberto estava me mostrando ontem, uma série de ferramentas que vão potencializar o estudo do aluno da Torrance, isso é muito legal, e falando do nosso curso de inglês online, a gente tem um material de Cambridge, super interativo para o estudante que precisa estudar inglês ou quer estudar inglês com a gente na Torrance e começar esse curso online ainda esse ano, e um dado também interessante é que 90% dos alunos da Torrance, eles conseguem progredir com relação ao nível de inglês e entrar nos cursos superiores no tempo que foi programado antes do início do curso. Isso dá certeza que a gente entrega para os nossos estudantes um ensino de inglês também de bastante qualidade. Próximo slide, Dani, por favor. E um curso aqui que eu queria mostrar para vocês e que recentemente ele ganhou um prêmio de uma revista australiana chamada CEO Magazine. Isso foi bem recente, é um prêmio desse ano, é uma revista australiana, mas que está no mundo inteiro, ela é bastante conhecida e todo ano ela faz um ranking de MBAs, tanto MBAs presenciais quanto MBA online. O nosso MBA online, o nosso curso de MBA completo online, ele foi colocado para essa revista entre os 20 melhores do mundo. Então, isso traz muita credibilidade também de novo, a certeza de que a gente está oferecendo um curso de qualidade para os nossos estudantes, mesmo no universo online. Então, vocês conseguem ver aí um pouquinho da estrutura do curso, é um curso de dois anos, o MBA Advanced, e é um curso que vai possibilitar ao final, a conclusão dele, a possibilidade de aplicar para o visto 485, que é o visto de trabalho de mais dois anos. Último slide, Dani, por favor, penúltimo slide, na verdade. Não menos importante, mas as bolsas de estudo, então, a Tóis oferece bolsas de estudo automáticas, ou seja, os estudantes que forem agraciados pela vaga, tiverem a carta de oferta, conseguirem entrar nos nossos cursos, automaticamente eles já conseguem alguns descontos, nossos cursos na área de negócios é o que oferece o maior desconto para os nossos estudantes, chega a 30%, a gente também oferece alguns bolsas de estudo na área de saúde, design, educação, e dois scholarships, duas bolsas de estudo por mérito acadêmico, uma de design, que pode chegar a 20%, e uma de hospitality, de hotelaria, que pode chegar até 30%. então essas bolsas de estudo também oferecem a oportunidade do estudante brasileiro estudar com a gente com um investimento menor do que nas outras universidades australianas. E para terminar, um anúncio recente feito pela imigração australiana, bem recentemente, é de dois dias atrás, de 20 de julho, dois pontos que valem a gente abordar aqui nessa apresentação hoje, e era um anúncio bastante esperado por toda a indústria de intercâmbio voltada para a Austrália, é que hoje a imigração e o governo australiano eles deixaram como certa a possibilidade de um estudante online usar aquele tempo de estudo para a aplicação do visto 485 no final, seja um estudante atual ou seja um novo estudante que venha a ter um novo visto de estudante, isso é muito bacana, isso traz uma certeza para quem está buscando, que quem está afim de começar o ensino online e não quer mais perder tempo, pode começar, traz uma certeza que vai poder aplicar para esse visto de estudo para o visto de trabalho depois e também a possibilidade de que a Austrália vai começar a conceder os vistos novamente, é claro que tem uma diferença entre país e país, mas é um anúncio bastante interessante que faz com que a gente volte a pensar em viajar para a Austrália e os processos começarem a voltar a funcionar. Legal, Dani, é isso, obrigado, viu? Essa foi uma boa notícia, né? Que a gente recebeu essa semana, ficamos todos muito felizes aí com a notícia, e agora é esperar um pouquinho aí a imigração passar para a gente um pouco mais, né? sobre o que vai acontecer, enfim, vamos aguardar aí tudo que vai, obrigada, João. Bom, eu queria agora, João, você conversou, você falou algumas coisas, mas eu queria te fazer uma perguntinha, eu acho que tem algumas pessoas aí também que querem, mas a gente tem que ser um pouquinho rápido para não estourar o tempo. Eu sei que a maioria das universidades, ela, um dos requisitos de entrada nas universidades, principalmente quando a gente fala de universidade fora do Brasil, é que o estudante tenha um nível de inglês, e normalmente esse nível é medido através de alguns testes de proficiência da língua. Esse momento, então, é um momento muito complicado, né? E eu sei que, além de ser um momento complicado por conta da pandemia, é um dos testes de IELTS e TOEFL, eles estão suspensos, presenciais, algumas universidades têm aceitado testes que podem ser feitos via computador em casa, mas que também têm alguns problemas. Eu sei que a Torrens tem uma alternativa para isso, e que é uma grande vantagem da universidade também. Qual que é a alternativa da Torrens para os alunos que precisam comprovar o nível de inglês? São duas, uma boa notícia com relação a esse assunto, que hoje a Torrens, ela flexibilizou a aceitação de certificados, então, a gente deu um ano a mais de validade nos certificados que o estudante pode apresentar. Então, a gente está, estamos aceitando IELTS, o Cambridge, o TOEFL, o Pearson, com validade de três anos ou com três anos de que o estudante fez a prova. Então, normalmente são dois que as universidades consideram. A gente estendeu para três anos porque entende que muitos estudantes, como você disse, não estão conseguindo fazer provas novas, testes novos, mas a informação mais legal é que a Torrens possui a própria prova de inglês. Então, nós possuímos um teste de inglês gratuito que o estudante brasileiro pode fazer aqui no Brasil, ele vai fazer na casa dele, no computador dele, supervisionado por um profissional da Australian Center e com esse resultado, a gente já vai conseguir verificar se o inglês dele é suficiente para entrar direto no curso superior que ele almeja ou se não, a gente já consegue recomendar quantas semanas de inglês ele precisa para sair do nível que ele está hoje e chegar no nível mínimo e uma entrada no curso superior. Então, é um teste gratuito, o estudante faz da casa dele, são duas boas notícias que a Torrens traz nessa esfera. Perfeito, perfeito, João, obrigada. Agora, eu queria falar com a minha coleguinha, com a Rô, Robertinha. E aí, Rô? Bom dia, Bom dia. Feliz, eu ia falar com você. Ô, Rô, eu queria te perguntar uma coisa, uma coisa que é, enfim, a gente fala muito disso, de começar os estudos online, né? E não é uma coisa muito cultural do brasileiro. Começar a estudar online é uma coisa que nós, brasileiros, eu me incluo nisso, para a gente é muito complicado. mas eu vejo uma grande vantagem nisso, por conta de, enfim, é muito, é muito diferente o sistema de ensino em uma universidade na Austrália de uma universidade no Brasil. E eu vejo que quando a gente, eu lembro quando eu fui para a Austrália há alguns anos atrás, não precisamos mencionar quantos, eu me lembro muito bem que eu tive uma grande dificuldade de adaptação no começo. eu cheguei, eu estava numa homestay, eu precisei, eu precisava arrumar um emprego, aí eu tinha que estudar, eu tinha dificuldade na língua, eu tinha que, depois de um tempo eu tive que arrumar um apartamento. Então, assim, você que já trabalha, você já está com a gente o quê? Uns quatro anos, três anos nascer por aí, né? É, tá bem? É bastante. Como que você vê essa possibilidade de iniciar aos estudos online, você acha que isso tem uma vantagem para os alunos? Porque, com relação a essa adaptação no estilo de ensino, poder estar dentro de casa, tendo essa flexibilidade no estudo, como você vê isso? Questão de vantagem? É, o ser humano, a gente é social, né? A gente quer estar no meio, a gente quer sentir, né? Eu sou a que fica fazendo piadinha, às vezes, na sala de aula, mexendo com todo mundo e tal, então, para mim, foi diferente essa adaptação, mas, por outro lado, e considerando que na Austrália eles têm esse sistema educacional que é o flipped, que você lê o conteúdo antes de ir para a aula, começar do Brasil isso não seria um big issue, né? Não seria um grande problema? Você começa do Brasil, você lê os seus slides, você tem o seu tempo para se organizar, entra na aula, quando ele vai fazer as explicações, o professor, e aí você faz os esclarecimentos que você tem, na sua conveniência, no seu tempo. O meu primeiro trimestre foi o mais difícil para mim, porque, para mim, eu tinha que combinar trabalho, estudos, todo o sistema educacional que é um pouco diferente do Brasil, eu já estudei em outros países, e ainda assim, desculpa, foi muito diferente. Então, assim, foi um pouco desse ajuste, e se você começar da sua zona de conforto, que é o Brasil, que é na tua casa, que você não está trabalhando, muitas das vezes, o que o seu trabalho já não te traz nenhuma situação nova, seria, assim, uma grande vantagem. Eu até considero realmente uma grande vantagem. Toda plataforma que eles têm, que é o Blackboard, ele vai te dar, assim, em todo o suporte que você precisa, sabe? Estando online, entendeu? Existe uma série de tools, de ferramentas que você usa durante a aula para interagir, que também te dão esse suporte. Por curiosidade, eu sou past leader de um projeto da faculdade. Então, para os estudantes, eu estou de duas matérias. Olha, que aluna aplicada! para os estudantes que tiveram notas altas de matérias que têm high failure de estudantes que têm índice de... How do we say that? Reprovação. Reprovação. Alto índice de reprovação para as matérias. Eles target as matérias, não estudantes em si. Tá. Eles têm suporte extra que você vai ter aula com pessoas que são estudantes também, que já passaram por essa matéria e tiveram dificuldade, mas que conseguiram dentro do approach deles desenvolver uma linha de entendimento, né? Então, para você ter uma ideia, tem também esse tipo de suporte para essas matérias que a pessoa pode no início, geralmente são principles, são as matérias iniciais, são aquelas matérias que as pessoas fazem nos primeiros trimestres, sabe? Você vai ter mais esse suporte. Isso é muito interessante. Pensando que a vida de muito brasileiro está aí parada, ninguém está conseguindo ir para frente nem para trás, que muita gente até foi mandada embora de trabalho e tudo mais, que você vai ter que ser recolocado no mercado de trabalho, por que não ter um diferencial, né? Quanto a vida de todo mundo estava parada ali ou de muita gente, você tem tido mais tempo, às vezes você está em casa, não está tendo o tempo de viajar até o trabalho, voltar, por que não agora? Eu vejo isso como uma vantagem, mesmo para mim, estando em Sydney, eu gastava um tempo em ir até o campus, eu também gastava um tempo para voltar até casa e isso me ajudou, inclusive, no trimestre passado, eu tirei High Distinction em todas as matérias. Uau, parabéns! High Distinction para quem? Só para dar uma... É a nota mais... Parabéns! Isso é difícil, hein? É, e eu fiz finance em todas as matérias. Muito bom, parabéns, parabéns! Sim, eu acredito que esse lado bem positivo, sabe? Eu não ia chamar qualquer um para a palestra hoje, Dani. Isso, isso, você ia chamar uma colega de trabalho nossa, muito bom. É, eu sempre, eu sempre imaginei, eu acho, sempre achei que essa diferença de sistema de ensino fosse uma coisa que... E você, você sentiu isso e eu imagino que você vê isso com os nossos estudantes, né, que chegam na Austrália, que chegam em Sydney, toda, enfim, na sessão de orientação, novos estudantes chegando do Brasil, então, eu acho que você vê isso constantemente no teu dia a dia de trabalho, né, então, isso que eu imagino que seja uma uma das vantagens de começar o curso, né, agora, tem uma outra, uma outra, uma outra vantagem também que eu acho, e aí eu queria perguntar para o Alberto, é, Alberto, que como, eu sei que você, além, enfim, a gente se conhece já há muitos anos da indústria, sei que você morou em Sydney, está em Melbourne agora, já trabalhou em várias instituições de ensino, ensino, é, a Torres é uma universidade que ela tem essa flexibilidade para os alunos, né, é, quando a gente entende que o fuso horário é um complicador para o brasileiro, a gente agora aqui no Brasil são dez para as oito da noite, é, você aí, na, em Melbourne, são dez para as nove da manhã, é isso? correto, é isso mesmo. Então, como que, como que um brasileiro, no horário, como que seria essa, esse estudo? se eu me matriculo na Torrens hoje, eu conseguiria fazer uma matéria, que horas eu conseguiria estudar, eu estaria numa sala de aula com outros alunos, eu faria isso sozinha, como que seria essa flexibilidade para mim e todo outro lado do mundo hoje? Ó, você tem, isso é bem legal, ótima pergunta, Dani, o legal é que as nossas matérias, elas têm quatro horários diferentes, né, baseado no horário aqui da Austrália, então, assim, tem tipo da oito ao meio-dia, do meio-dia às três, às três às seis, e das seis e meia às nove e meia, que deve ser um dos melhores horários aí no Brasil, essa é a interatividade com o professor e a sala de aula, que a gente chama de live, né, então, ali você vai poder interagir, tem jogos, a plataforma, ela consegue separar em breakout rooms, né, em grupos, então, você consegue, né, conhecer alguns dos seus colegas de classe e, caso contrário, você perca a aula, não tem problema, porque ela é gravada e em 24 horas ela está na sua plataforma, então, no dia seguinte, eu mesmo já perdi, já perdi algumas aulas, né, as matérias que eu estou fazendo são segunda e terça, das seis e meia às nove e meia da noite, são três horas, e agora, com a pandemia, para você não ficar também três horas em frente ao computador, alguns professores, eles gravam a primeira hora já no final de semana, liberam na plataforma, você faz no seu horário a primeira hora, que é o tópico do que vai se tratar, né, então, ali é só o professor falando com slides, não vai ter essa interação, e aí as duas horas de interatividade com, né, com a sala de aula, com o professor, tal, para tirar dúvida, ele sempre deixa uma meia hora no final para tirar dúvida sobre os assessments, né, esqueci essa palavra em português, assessments. Trabalhos. Trabalhos, né, isso é legal também, a Torrance não tem prova, tá, eles são todos assessments, então, não é aquela coisa... que é uma diferença aqui do Brasil, né, o Brasil é... Exato, ele te dá uma... Final de semestre, isso. Isso. Tira aquele stress, né, de colar na mão, de querer, né, copiar embaixo da carteira, então, você tem esse poder, né, de fazer os seus assessments baseado no conhecimento que você realmente aprendeu, entendeu? E tem várias plataformas de suporte, por exemplo, eu tenho um assessment já no começo, como a Roberta mencionou ali, quando você já tem tudo matriculado, seu acesso à plataforma, ele vai te dar o que chama assessment brief, que é indicador, né, do que você vai estudar durante as 12 semanas e quais semanas que você tem que entregar os trabalhos. Então, já diz ali, marketing, você na semana 4, na sexta-feira até meia-noite, você tem que submeter o seu trabalho. Isso aqui que é esperar você, a sua nota vai estar numa matrix dessa, tá, tá, tá. E aí tem um suporte chamado Studiosity. O Studiosity, quando você faz o seu rascunho, você manda para o Studiosity, por exemplo, você tem que mandar o assessment na sexta-feira até meia-noite, né, então, você está na quarta-feira, o que eu faço? Está pronto, mas não sei se eu estou no caminho certo. Manda para esse Studiosity, você tem 10, como é que se diz? Você pode usar 10 vezes. 10 vezes, exatamente, você pode usar 10 vezes por trimestre, né, então, por ano, você tem 30 acessos. Aí você vai lá, eles são profissionais de 24 horas, 7 dias por semana, que eles são pagos pela Torrance para você utilizar, ou seja, embutido já no seu curso, e você vai lá e fala assim, ó, está tudo certo aqui, eles te dão a estrutura gramatical, né, inglês é nosso idioma, por mais que você acredite, né, que o nosso inglês é perfeito, sempre tem alguma coisa de gramática, de estrutura, né, esse analytical e critical thinking, então, eles te dão todas essas indicações, e falam, olha, aqui você não está com uma conclusão legal, meio e tal, e eles te dão essa indicação, você vai lá e conserta, e aí você vai para a plataforma self-assign, essa self-assign é como se você estivesse delegando um trabalho para você mesmo, né, aí você coloca lá e ele diz se você está plagiarizando, ele faz toda uma análise, um mapeamento do Google para ver que você não está copiando o trabalho de outras pessoas, e ele diz para você, olha, você está com 50% e isso é arriscado, isso você pode perder nota e você pode entrar no Academic Integrity, né, da universidade, então a gente sugere que antes de você submeter, façam essas correções, e eles ainda indicam a bibliografia, ou você não comentou, não citou, não parafraseou, né, não referenciou corretamente, então eles te dão todas essas estratégias e você vai e submete, eu não estou ainda no nível da Roberta, né, eu tirei um distinction e já foi, né, trabalhando também aqui 40 horas aí, ó, né, isso é uma outra coisa que é bem interessante, assim, a gente está falando de começar as aulas online, porque realmente é muito difícil a gente conseguir essa adaptação entre estudar e trabalhar, o estudante internacional, ele pode trabalhar até 20 horas semanais, né, então, Rô, quero te perguntar isso, e eu sei que você trabalha as 20 horas semanais na Australian Center, né, em Sydney, e além de trabalhar as 20 horas semanais, você também estuda as 20 horas semanais, que é o mínimo que a imigração exige que um estudante internacional estude, conciliar o estudo na Torres University e o trabalho, como é que é isso para você? Para mim, é tranquilo, para mim, é super tranquilo, uma vez que você cria uma palavra, schedule, você cria um roteiro, uma rotina, uma rotina, e você tem ali os dias que você precisa mandar os seus trabalhos, o que você tem as atividades, o que você tem as suas aulas, não existe não existe nada que faça com que você não consiga trabalhar e estudar. E garantir uns high distinctions por aí. Com certeza, mas é porque você é muito aplicada, eu me lembro muito bem alguma das, acho que a última vez que eu fui para a Sydney, a penúltima, que você estava super preocupada com a sua aula do seu professor de contabilidade, você tinha que tirar nota, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então você é uma menina aplicada, então aqui nós temos uma menina super aplicada, well done. Agora eu quero, assim, tem uma coisa que é muito importante, eu sei que a gente está quase lá no tempo, mas eu não queria deixar de falar sobre isso, que é, tem várias perguntas aqui, muitos de vocês fizeram perguntas e eu vou responder na medida do possível, se eu não conseguir responder aqui, a gente vai contatá-los para bater um papo e tentar responder para todo mundo, tá? Mas assim, tem o, o governo da Austrália, ele tem, ele disponibiliza várias oportunidades para os estudantes internacionais que, que obtêm um degree no país, né, que finalizam um curso no país, então, eu queria pedir, Alberto, talvez se você puder falar um pouquinho sobre isso, já que o João tem várias coisas, então, João, vamos tomar uma água. Isso, dá um break para o João. Vamos, vamos, do Zado Alberto hoje. Vamos, claro, estou aqui para isso. Sobre as possibilidades futuras, né, e aqui eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Poster Work Visa, que eu acho que é uma, é uma possibilidade super bacana para o brasileiro que quer ir para a Austrália, ou ele quer ir com a família, levar os filhos, levar a esposa, entender que ele vai ter uma facilidade em visto, entender também que ele vai poder, quando terminar o curso, aplicar para um visto de trabalho e ficar na Austrália trabalhando e poder até reaver o valor investido, né, e se ele quiser um futuro no país, esse é o melhor caminho. Então, eu queria que você desse uma breve explanação aí sobre esse assunto e eu sei que a gente está finalizando aí, tem algumas pessoas já saindo, então, eu vou também dividir a minha tela com a nossa, com os nossos dados aí de, o nosso site, se alguém quiser entrar em contato com a gente, quiser marcar um bate-papo, enquanto a gente finaliza aqui os últimos minutos do nosso, do nosso evento, se alguém precisar sair, já vou deixar aqui meu agradecimento para vocês e vou deixar aqui na tela os nossos dados de contato também. Então, Alberto, conta um pouquinho aí para a gente, divide aí essa, porque eu acho que isso é uma coisa super bacana que a gente não pode deixar de falar, né? Claro, esse é o diferencial da Austrália. Eu só vou fazer uma correção rapidinha, quando eu estava falando que não tinha prova, eu estava falando dos MBAs e mestrados, tá? Algumas áreas de saúde, contabilidade da Roberta, nos bétilas, tem alguns cursos que tem prova em graduação, tá? Os mestrados, em geral, ele é mais assessment, tá? Só queria fazer essa correção rapidinha aí. Então, com... Agora eu esqueci o fio da meada, né? Não, do 485, tá, do 485, certo. do Post-3rd Work Visa e também sobre levar os dependentes dentro de um visto de estudante. Isso, tá. Então, o 485, ele funciona assim, se você fizer um curso de graduação ou pós-graduação, onde você confere um degrau, um degree, né? Uma graduação, você é elegível e tem que ser no mínimo dois anos de estudos, você é elegível para essa aplicação do Post-3rd Work Visa, ou seja, é um visto que te dá a permissão de trabalhar full time, ou seja, período integral por 40 horas, né, semanais, por dois anos, ou seja, você fez um investimento de vir como estudante por dois anos, tá? Paga parcelado em seis parcelas praticamente, porque, né, é trimestral, então, né, isso já é uma vantagem, aí você termina o curso, durante o curso você está trabalhando 20 horas semanais para fazer uma grana, o salário mínimo é 18, 17, 18 dólares a hora para qualquer profissão, isso é bem importante, e durante os breaks dos trimestres você pode trabalhar 40 horas, você pode fazer um gás ali no Natal, e, né, fazer uma graninha a mais ainda, porque você tem permissão de trabalho a mais, então, e quem estiver investindo começado aí, você pode começar com uma matéria, duas matérias, né, contanto que você termine dentro dos dois anos, né, e principalmente quem está aí, né, fora da Austrália, e esse 485, então, essa é a, digamos assim, um caminho para uma potencial residência, né, eu já tenho meu passaporte australiano aqui, eu estou fora do Brasil há 20 anos já, né, carinha de 31, mas já estou nos 40, então, então assim, já morei na Espanha, eu sou de Curitiba, morei na Nova Zelândia, Londres, Sydney, em Melbourne, aqui em Dillon, e, né, encontrei a minha casa aqui na Austrália, então, realmente é um país jovem, com muitas oportunidades, então, famílias que queiram vir para cá, é muito bacana, porque, né, digamos assim, o marido, a esposa, né, com os filhos, um tem o inglês um pouquinho melhor, então, vamos lá, você vai estudar, ou o outro vai fazer inglês, então, vocês conseguem fazer essa definição também, um trabalha, um estuda, né, tem, umas certas regulamentações por trás, mas é muito legal, porque um pode investir, e o outro pode ficar cuidando das crianças, ou estudar também, em, né, outros intervalos, e, e aí, a mesma coisa, você vai caminhando, trilhando, né, pontos para uma potencial residência, se a sua decisão inicial é de vir para cá e ficar, estudar e fazer esse investimento, né, se você tem a intenção de vir para cá, se qualificar e voltar e trabalhar na sua comunidade no Brasil, né, investir lá, que isso é muito bacana também, muita gente faz isso, ah, eu vou lá, aprendo inglês, tenho essa experiência e trago isso para a minha comunidade de volta aqui no Brasil e vou investir em pesquisa aqui no Brasil, isso também é legal, então, esse 485 é bem bacana, é um diferencial que nem todos os países oferecem. É, eu gosto, eu acho interessante. Agora, tem uma outra pergunta, pode ser para você ou para o João, na verdade, é uma pergunta que a gente recebeu aqui, a gente, vamos lá, é possível sobre o início dos cursos ainda aqui no Brasil online, né, se é possível o início desses cursos sem ter o visto e, caso seja possível, então, quando as fronteiras forem abertas, se o visto for aprovado, qual seria a política de reembolso? Ok, eu posso responder. Se o visto for negado, né, Dani? É, exato, se o visto for negado, como fica a política de reembolso, né, nesse caso? Vai lá, Alberto. Tá, é, então funciona assim, quando você faz um investimento para o visto, são três elementos principais, né, você não vai poder pagar passagem nem acomodação agora, porque você está aí no Brasil, então, é, você vai fazer o investimento do curso inicial para você conseguir uma COE, né, COE, que é a Confirmation of Enrollment, que é a confirmação da sua matrícula, esse é o documento principal na aplicação do visto, aí tem o seguro saúde, que é obrigatório, mas nesse momento, como vocês estão aí no Brasil, eu não sei, Dani, como é que está a embaixada aí, se eles estão pedindo na aplicação ou não, mas tem esse investimento em geral na aplicação do visto e é compulsório, né, e não é, não é também seguro saúde do Bradesco, do Itaú, entendeu? Eles têm sete empresas australianas, que eles só aceitam uma delas, então tem que ser uma dessas, tá, isso é muito importante. E aí tem a terceiro elemento, então o primeiro é a matrícula, é o curso, né, então aí a Australian Center coleta o seu investimento e eles fazem essa divisão para três lugares, né, um vai para a escola, um vai para a seguradora de saúde e um vai para o visto de estudante, tá, para a imigração. Sim. E aí você... É que é hoje seiscentos e pouco, seiscentos e vinte dólares. Seiscentos e vinte e oito dólares, isso. E então, aí se a sua aplicação, né, digamos assim, o próximo intake agora é 14 de setembro, você começou a aplicação com o Australian Center aí, passou 14 de setembro, não tomou uma decisão, você continuou, começou os estudos, né, num visto temporário, que é um visto que eles chamam de bridging, né, que é uma ponte até o visto sair, então, durante essa ponte, você pode iniciar o curso, né, você não precisa ter o visto aprovado na data, né, a não ser que você estivesse viajando aqui, para cá, fisicamente, mas nesse momento online, com esse visto de ponte, você inicia, aí diga, pô, iniciei, se você iniciou, você perde o reembolso, tá, se você fez o investimento com a seguradora de saúde, a parte que você não utilizou, eles te devolvem, tá, tem um cálculo, e eles te devolvem lá, obviamente, os 628 dólares que vão para a imigração, é uma taxa administrativa que é não reembolsável, agora, se você não começou o curso, e o seu visto foi negado antes do curso iniciar, eles fazem um cálculo de quantos dias antes da data do curso iniciar, porque é basicamente a mentalidade de um, de assentos num avião, né, você vai lá, o avião tem um avião teco-teco, né, vai lá tem o que, 50 assentos, 20 assentos, então a gente está vendendo assentos, certo, então quando eu tenho a classe lotada, eu já fiz o investimento de professor, de tudo, então se uma pessoa sai, eu tenho que repor essa pessoa, a gente está perdendo investimento, mas obviamente, essa pessoa, ela pode aplicar para um reembolso, e se for visto rejeitado, em geral, dependendo da razão pela qual o visto foi rejeitado, você recebe até 100% do seu planejamento inicial da tuition, tá, que é isso que vem da Torrance, tá, taxas administrativas, elas não são reembolsáveis, e aí esse valor calculado para você, aí retorna, aí você faz com a C, essa transação, né, digamos assim, interna. eu acho que é isso, como a gente está falando aí de universidade, só para dar uma, eu acredito que o reembolso, ele pode ser solicitado até o census date, né, na Universidade de Austrália, terceira semana de aula, terceira semana de aula, isso, então, sexta-feira da terceira semana de aula, é, então não vai ter, não vai ter no treino. O legal falar, só adicionando ao que o Alberto disse, é que na Torrance você paga por trimestre, né, então não é necessário fazer um pagamento semestral ou anual antecipado do curso, você paga o trimestre que você vai estudar, e assim sucessivamente a cada trimestre, e você paga por matéria de estudo. Bom, aproveitando aí, muito rapidamente aí, eu tenho duas perguntas para finalizar, tá? Claro, vamos lá. Já estourou o tempo, mas eu tenho várias perguntas aqui, muitas pessoas têm me perguntado sobre isso que eu quero dizer, mas vamos lá. Ih, o João saiu, já já ele volta. Alberto. Tá, tô aqui, vamos lá. São duas coisas. me dá uma média, ou o João voltou, o João vai e volta, uma média de valor trimestral de um MBA. Um MBA? Com a bolsa de estudos, tá? Então, quanto que o estudante brasileiro paga trimestralmente para o MBA, para o business, enfim, mais ou menos? Olha, o MBA, ele, já com a bolsa de 30%, né? Você pode fazer, se você vai fazer por um ano e meio totalmente online, né? Você tem, você pode terminar o curso em 3, 4 anos, você vai fazendo bem picadinho. Agora, se você já quer aplicar para o VIS, com a intenção desse 4, 8, 5, né? Aí você tem que aplicar para os 2 anos, tá? Então, os 2 anos... É normal, como se o estudante fosse um curso normal. Tá ligado, né? Três matérias. Três matérias. Então, assim, o curso, ele está, as 16 matérias, 2 anos, é 51 mil e 200 dólares australianos, menos a bolsa, ele cai para 35 mil, então, já é uma, né? 15 mil dólares de desconto, e aí, desses 35 mil, você divide por 16. Aí ele vai sair por volta de 2 mil e 200 por matéria. Então, esses 2 mil e 200, você pode pagar agora um depósito menor, né? Você pode pagar uma matéria para pegar a confirmação de matrícula, e aí, antes de você começar, você paga o que resta. Ou já paga as três matérias e deixa o trimestre pago, e daí, a cada três, quatro meses, você vai fazendo a mesma coisa. Tá. Uma outra pergunta que muita gente tem que ser perguntado. O MBA na Torrens, o reconhecimento desse curso no Brasil? Sim, então, essa é uma pergunta que sempre aparece, né? Sempre. sempre. Então, assim, se você for voltar para o Brasil, você precisa saber por qual razão você tem, você quer reconhecimento desse MBA. Ele é internacional, ele é reconhecido 100% nos países falantes da língua inglesa. Então, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, você não tem problema. Nova Zelândia é aceito porque é parte, né, do Commonwealth sistema educacional. Agora, no Brasil, como a língua é portuguesa e foi feito em inglês, depende se é para um emprego ou se você quer fazer outra pós ou se você quer fazer um doutorado, aí você tem que entrar em contato com a instituição que você está almejando o próximo curso e usar isso como reconhecimento. 90% das vezes as universidades vão falar, ah, beleza, imagina, um MBA da Austrália é aceito, você pode entrar, sim, no doutorado aqui, entendeu? Mas depende da instituição porque cada um aí no Brasil a gente não tem controle aqui, né? Então, aí no Brasil você pode submeter ao MEC e com a embaixada na Austrália, a embaixada australiana em Brasília e aí eles reconhecem, entram em contato com o MEC para você e aí você consegue o que você está E a gente também pode ajudar. Exato! A gente conhece bem o caminho das pedras, né? E a gente consegue ajudar os nossos estudantes aí nesse caminho. Bom, eu sei que tem muitas perguntas, mas a gente não tem mais tempo, passamos aí do tempo hoje, queria agradecer demais, Alberto, muito obrigada. A Rô precisou sair, a Roberta, ela tinha que trabalhar. ela não pôde ficar, mas eu queria agradecer de verdade, Alberto, a tua participação, João, muito obrigada pelo formato aí para ajudar a gente a colocar esse evento. Tiveram, tem várias pessoas com várias dúvidas, então, de repente, a gente pode dar uma tarde, João, juntar um dia, bater um bate-papo com esse pessoal, pessoal, quem quiser conversar com o João, o João fica aqui no Brasil, eu também estou aqui, a gente tem aí um time muito bacana na Australia Center, quem quiser bater um papo, escreve para a gente, eu deixei aqui um link que a gente consegue ajudar a entrevista online, nosso site, e-mail, a gente vai contatar todos vocês, o nosso time vai entrar em contato com todo mundo, a gente pode marcar um Zoom, bater um papo com todo mundo individual, com o João, tirar todas as dúvidas de vocês, o Alberto falou do visto e aí surgiu milhões de questões. Imagina! A gente pretende fazer uma sessão sobre visto, a gente tem um departamento de visto, uma pessoa super para falar sobre isso para todo mundo, é sempre um assunto que traz bastante questionamentos e dúvidas. Mas estamos aí, muito obrigada pela participação de todos vocês, iniciar aí a jornada de sucesso, entre em contato com a gente, a gente já faz um teste de inglês, vamos fazer a matrícula, tem o intake agora de setembro e tem o intake de novembro, né? Novembro, isso, exatamente. e aí de repente começo do ano, março, tem o curso de inglês online também, agora 3 de agosto, setembro, e tem os preços promocionais, tem os preços promocionais, aqueles que não tem nível de inglês ainda, enfim, dá para a gente fazer vários pacotes bacanas, estamos aí, o sonho está aí, se Deus quiser as coisas vão melhorar, né? Logo, logo a gente vai voltar ao nosso normal, se Deus quiser as vacinas vão estar aí, tudo vai voltar ao normal, então é isso, muito obrigada, Alberto, muito obrigada, João, foi um prazer enorme bater esse papo com vocês e muito obrigada a todo mundo que estava aí com a gente, um beijo. Valeu, Dani, um beijão, obrigadão a todos vocês, um beijo para todos. Ótimas mãos aí. Australian Center e o João, aí a Dani e o João, Timão. Então, aproveita. Obrigada, Alberto. Um beijo, um beijo para o Shane, um beijo para todo mundo. Um beijão, um beijo. Tchau, tchau a todos, boa noite. Tchau. Tchau.